Um espetáculo refinado em um local de paz e com pessoas atentas a cada movimento da regente. Este foi o cenário na apresentação do coro itinerante da OZESP, que regido por Naomi Munakata, lotou as dependências da Igreja Matriz em Pindamonhangaba na noite da quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Em sua apresentação, o coro mostrou canções que marcaram parte da história da música Canto Coral, começando pela Renascença, passando pelo Romantismo, até chegar à música popular com seus grandes compositores. Durante uma hora, Munakata comandou seus 25 colistas em belas canções, que eram sempre acompanhadas muito de perto pelos presentes no Santuário Mariano Nossa Senhora do Bom Sucesso. Atenciosa e simpática, a regente Naomi Munakata falou com a nossa reportagem e contou um pouco da história do coro da OZESP. O coro da OZESP é formado por 50 pessoas. Como nós viajamos muito, viajamos em grupos pequenos, e hoje veio metade do coro. E o objetivo desse concerto itinerante é levar a nossa música que fazemos em São Paulo para o resto do estado, que um dia, quem sabe, para todas as cidades. Amém. Amém. É importante destacar isso, né? A música clássica sendo levada para todas as cidades e com um grande público como teve aqui em Pindamangaba hoje, né? É, eu acho que se você leva da melhor forma e de uma programação bem equilibrada, eu acho que atinge a qualquer um como foi agora. Na verdade, hoje fizemos um leve apanhado de uma parte da história da música, do canto coral. Pegamos desde a Renascença, fomos a Romantismo, pegamos música brasileira e, claro, não podíamos deixar os grandes compositores de música popular. A música clássica Amém. 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 Eu acho que todo mundo gosta de cantar, é que infelizmente nós não temos mais o hábito de cantar, a não ser às vezes cantar na televisão quase com uma voz muito grave, cantando muito forte, porque nós imitamos o microfone, como ouvimos aqui fora agora há pouco. E eu acho que pelo menos alguns minutos, alguns segundos do concerto, fazer o público cantar é a nossa meta, então sempre fazemos alguma coisa que seja em repertório comum, para todo mundo ter pelo menos o prazer de cantar um pouco conosco. Qual foi essa canção que o senhor é da voz? Cantamos a suíte dos pescadores, que fizemos em homenagem ao centenário de Caíme. Qual foi, 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 qual foi. Amém. 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 Amém.